O blog do Gilberto Lima aqui no Jardim São Cristóvão registrando esse acidente envolvendo uma van aqui no cruzamento que dá acesso ao terminal de integração do São Cristóvão. Nessa van estavam na verdade seis rapazes e no momento que eles entraram aqui no cruzamento bateram na lateral ali do Celta. Nesse momento aqui o trânsito meio complicado e a van tomou, né? Com o impacto aqui, perdeu o controle e terminou tomando. Aqui o motorista aqui da van, como é que foi que aconteceu aí, meu irmão? Meu irmão, é o seguinte, eu vinha lá e ele entrou de vez, bateu na traseira da van, na lateral da van que deu. Ele entrou de vez? Ele entrou de vez. A culpa foi dele aqui? É, a culpa dele. Parece que já estava localizado aí, não foi um jeito. Você estava dirigindo aqui a van? Estava dirigindo. Está vindo de onde? Vim na Vila Maranhão, na empresa. Qual é a empresa? Tocantins. Tocantins. Pessoal aqui também? Sucionários. Estavam na van, né? Os funcionários aqui da empresa. Nenhum ferido grave, né? Só ferido leve. Bem, está aqui o pessoal, né? Mas foi um susto grande aqui, né? Aqui nesse cruzamento. Alguém quer falar, não? Que o pessoal que estava aqui na van é o blog do Gilberto Lima, né? Está fazendo registro desse acidente aqui no cruzamento que dá acesso ao terminal de integração do São Cristóvão. O pessoal do Celta, a pancada foi exatamente na lateral esquerda aqui na frente, né? O veículo destruído. As pessoas do Celta ainda aqui no local com um acidente até certo ponto grave, né? Você vê marcas aqui da frenagem da van que ficou aí a cerca de 10 metros aqui do local da batida, né? A van, na verdade, terminou levando aí a pior, graças a Deus. É só ferido os leves, né? Funcionários aí da empresa Tocantins. É o blog do Gilberto Lima fazendo registro aqui desse acidente no Jardim São Cristóvão.